Mantenha a postura bem retinha, tá bom Chicão? Do jeito que você faz no dia-a-dia, tá bom? Devagar, mantenha a postura mais direta, coordena o movimento, olha o cotovelo esquerdo, coordena mais o lado esquerdo, Chicão. Boa Chicão, suave? Foi bem? Andou bem mesmo? Então tá bom então, manda um falou pra galera aí.